Música Estamos em campanha de oração Há mais de dois anos Através das redes sociais Você também pode ser abençoado É somente orar conosco Campanha de oração do Ministério Orais sem cessar Com o pastor Luciano Silva Ouçam este testemunho Senhor pastor, pastor Luciano Segunda-feira passada eu fui no médico Aí eu cheguei do médico desesperada Porque a médica disse que eu levei os exames A médica disse que eu estava com suspeita de câncer Um nódulo com suspeito de câncer Isso no peito esquerdo, no peito direito No esquerdo tinha um caroço enorme, enorme, gigantesco Doía muito, muito grande Eu não aguentava nem posteão Aí eu cheguei em casa desesperada Aí eu chamei o senhor no WhatsApp E pedi a oração do senhor O senhor falou pra mim O senhor me falou Eu te convido a entrar na campanha de oração pela saúde Aí estou orando sempre todos os dias Na campanha da cura Aí a médica pediu uma biópsia Eu vou fazer a biópsia no dia 7 A biópsia, o resultado vem com uns 15 dias depois E isso no peito direito, a biópsia Agora no peito esquerdo estava um caroço gigantesco Foi enorme, enorme, doía muito Sabe, eu não aguentava nem desistir Pastor, o senhor acredita que agora não tem mais nada Não tem nada, é incrível Gente, incrível como Deus é maravilhoso Isso é um milagre Não tem nada, pastor Não tem mais nada Não tem um caroço, não tem mais nada Aquele caroço gigantesco do meu peito desapareceu Desapareceu que não tem mais nada Mas eu vou fazer a biópsia no dia 7 do peito direito E eu creio, eu creio Para um reglório do senhor Que não vai dar nada Não vai dar nada E eu louvo ao senhor Agradeço meu Deus Muito obrigada, pastor Pelas suas orações Muito obrigada Deus é fiel, Deus é maravilhoso Obrigada, pastor Meu louvor é pro nome de Jesus A alegria que eu tenho Vem de Jesus Filho de Deus Olá, pais do senhor Jesus Estou aqui para apresentar para vocês O nosso novo lançamento CD Em busca da prosperidade Um CD com 12 áudios Sendo 11 pregações E uma oração final Com certeza você vai aprender muito com esses áudios Áudios que falam de prosperidade bíblica Prosperidade segundo aquilo que está escrito Também falamos um pouco sobre dízimo e ofertas E até no tema Porque eu sou dizimista e não sou abençoado Adquira o seu e descubra tudo Que você precisa saber para ser abençoado E ter uma prosperidade segundo o que a Bíblia promete CD em busca da prosperidade Com pastor Luciano Silva Adquira o seu pelo 061-996-12-4569 Agora usa Você ora, você chora Esperando no Senhor Já se sente tão sozinho Perdido e abatido Sem paz e sem amor Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus Sou o pastor Luciano Silva Do Ministério Orar e Sem Cessar Mais de dois anos e dois meses Que nós estamos em campanha de oração E não vamos parar Enquanto o Senhor não assim quiser A hora que Ele quiser Não, agora vamos parar E a gente para Mas enquanto o Senhor estiver nos dando graça Enquanto o Senhor estiver nos sustentando Nós estaremos aqui Orando, pedindo, clamando Implorando diante dEle Irmãos, vocês ouviram esse testemunho? Mais um câncer que é curado Através aqui das orações Da campanha de oração do Ministério Orar E Sem Cessar da meia-noite Mais uma vez Mais um câncer é curado Porque a irmã, ela foi e falou Que tinha um caroço muito grande E é conhecido de todos Que o câncer, ele provoca caroços no pescoço Nos peitos Não é verdade? Ele vai provocando caroços E a irmã falou que o caroço dela nos seios Era tão grande Que ela sentia dor até ao colocar o sutiã E ela entrou e me pediu oração E eu falei assim Irmã, vamos participar da campanha E ela veio participar da campanha E o que que aconteceu? Ela recebeu a cura É por isso Eu vejo aqui, durante o dia Muita gente manda o seu nome Irmão, não tem coisa que me deixa mais irado aqui Do que eu ver Eu mandar a oração A campanha da oração da meia-noite Aí o irmão, depois eu olho lá Às vezes nem abriu Aí ele pede assim Ora por mim Ora por ti nada Eu não tenho nada a ver com isso Para de ser preguiçoso Entra na campanha de oração E ora você Deus quer ouvir a sua voz É por isso que você não é abençoado É por isso que você não é curado É porque você só fica de carona É porque você não tem ação perante Deus Toda fé sem obra é morta, rapaz Toda fé sem obra é morta Os milagres que estão sendo adquiridos Que estão sendo recebidos Tá sendo por pessoas que oram Tá sendo por pessoas que estão botando o seu joelho no chão Pessoas que estão botando esse áudio Mas estão orando junto comigo Eu, pastor Luciano Silva Não faço milagres Quem faz milagre é o Senhor Então não adianta você passar o seu nome para mim Que eu não sei fazer milagre Mas agora Entra em oração e fala com Deus Para você ver o que vai acontecer A oração é poderosa É eficaz A Bíblia fala que ela é eficaz É eficaz o que? Ela vai diretamente no foco E ninguém pode explicar a situação sua melhor do que você mesmo Então para de me mandar nome Pode parar de me mandar nome Ah, e outra coisa Tem uns irmãos que me enchem o meu PV aqui de áudio Irmão, por amor de Deus, para Eu não abro áudios Eu não abro esses áudios aí De 10, 15, 20 minutos Eu não estou aqui para isso Ah, pastor, mas é o meu trabalho Não, mas eu não estou aqui para isso Eu não pedi você para mandar Eu tenho uma ética aqui Que eu só mando essa oração Para as pessoas que entram no meu PV E falam assim Pastor, eu quero receber Isso daqui é ética nossa Do Ministério Orais sem cessar A gente não adiciona ninguém Tem grupos que não chega A gente fala assim Pastor, eu quero participar Né? E a gente vê uma falta de respeito muito grande Não Não, que isso, irmão Que isso, para As coisas de Deus não é forçada, não Não, não é forçada, não É tudo de livre-arbítrio É tudo de boa vontade Quem quiser receber, que venha Quem não quiser receber, não vai receber Né? Eu quero ver quem é que chega hoje E fala assim Pastor, eu fui incluído lá no Ministério Orais sem cessar Sem pedir para entrar Não acontece Eu quero ver quem é que vai falar Se pastor, tu me manda a oração toda noite Eu nunca pedi para receber Não acontece Não acontece Tá? Porque aqui no Ministério Orais sem cessar Nós temos ética Nós temos ética de respeitar o livre-arbítrio seu Se você quiser entrar Você vai falar que quer entrar A gente coloca Se você não quiser entrar A gente não coloca Isso é respeito Com você Tá bom? Próximo domingo A partir das 4 horas da tarde Nós temos a Santa Ceia No Ministério Orais sem cessar Vou repetir aqui Toda vez que eu repito Traz polêmica E tem um pessoal Que eles são contra o pessoal ceia Porque sabe que quando se ceia A pessoa está fazendo em memória de Jesus E eles ficam muito bravos comigo Quem não pode ceiar? Somente quem não é batizado E qualquer outra situação Você pode ceiar Você só não pode ceiar Se você não for batizado Tá? Mas você próprio É necessário que você próprio Queira ceiar Eu não vou te convencer a ceiar E não vou te convencer também A não ceiar Agora se você não for batizado Você não tem aprovação minha Para estar ceiando Ah pastor, mas você está aí Você não vai ver sim Mas o meu Deus é onipresente Ele está aqui E vai estar onde estiver chegando a minha voz E ele vai saber Então próximo domingo A partir das 4 horas da tarde Lá na nossa sala de Santa Ceia Do Facebook Já com presença comprovada Da missionária Darilene Brás Que vai estar aqui comigo Nós vamos ministrar juntos A Santa Ceia E todos os intercessores Do Ministério Oral e Sem Cessar Também estarão Os irmãos que quiserem ceder Eu aconselho a ter esse trabalho É o primeiro e segundo trabalho Do Ministério Oral e Sem Cessar Em ceder Eu falo para você Aconselho você a ter Porque é um trabalho Que está realmente maravilhoso Com um grande aprendizado Tá bom? Vamos orar ao Senhor O que Deus vai fazer hoje? Não sei Se Ele não falar Ele vai ouvir E se Ele quiser Ele fala também Liberdade total ao nosso Deus E a partir de agora Vamos falar com Deus É momento de oração Senhor meu Deus e meu Pai Em nome do Senhor Jesus Nessa noite Pai amado Pai querido Estou entrando na Tua Santa Presença Meu Senhor Nesse momento Senhor meu Deus Pedindo já Perdão dos meus pecados Das minhas falhas Ó Pai Pedindo a Ti Ó Deus amado Todo-Poderoso Que nesse momento Senhor meu Deus O Senhor venha me lavar O Senhor venha me remir No Teu sangue puro E carmesim Ó Pai Deus amado Eu quero Te louvar Senhor meu Deus Porque estivemos Terminando a campanha De curas divinas E foram dezenas E mais dezenas De pessoas Que foram curadas Ó Pai Nessa campanha De cura divina Onde O Senhor Por muita misericórdia Usou a missionária Narcisa A pastora Celina A missionária Darilene E eu O Senhor nos usou Senhor meu Deus Por muita misericórdia Porque sabemos Ó Deus Que não somos merecedores Ó Senhor Mas o Senhor É um Deus Que tem de misericórdia Não somente De nós Mas de todos Aqueles Que participaram Senhor Dessa campanha Pai amado Pai querido Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Eu já quero apresentar Senhor meu Deus A próxima campanha Do Ministério Orais sem cessar A campanha De restauração Senhor Que vai ser Com a missionária Senhor Robert Bânia Pai Que o Senhor Esteja no meio Senhor meu Deus Dessa campanha Senhor Que através Dessa campanha Senhor meu Deus Muitos lares Sejam restauradas Muitas situações Sejam restauradas Ó Pai Porque eu creio nisso O Senhor também Pai amado Pai querido Já venha Senhor meu Deus Me preparando Senhor Para estar fazendo A campanha Pela vida Sentimental Senhor meu Deus Que vai ser agora Nesse próximo mês Em nome de Jesus Eu já coloco Essas duas campanhas Nas tuas mãos Ó Senhor Porque eu creio Na tua palavra Quando a tua palavra Fala Senhor Senhor meu Deus Que sem ti Nada foi feito Sem ti Senhor meu Deus Nada foi feito Pai Santo Pai querido Pelo poder Do nome de Jesus Meu Pai Que o Senhor Que o Senhor Venha agora Abençoando A cada pessoa Senhor Que ora conosco A cada pessoa Senhor meu Deus Que abre esse áudio De oração Do Ministério Orar sem cessar Pessoas Essas Senhor meu Deus Que estão necessitando Pessoas Essas Ó Senhor Que estão Clamando Senhor Pessoas Que estão Pedindo Que estão Implorando Diante de ti Ó Deus Nós sabemos Ó Senhor Meu Pai Que são Muitas as Situações Nessa terra Várias e várias Situações Ó meu Senhor Que o teu povo Está vivendo Agora As vezes Ó Senhor Meu Deus Chorando E gemendo Senhor Outras vezes Ó Senhor Meu Deus Sem forças Mas Sem falar Nada Porque estão Sem forças Ó Senhor Nós sabemos Ó Pai amado Que o príncipe Desse mundo Ele já está Agindo O príncipe Desse mundo Senhor Meu Deus Ele não gosta Do ser humano Porque nós somos Escolha tua O Senhor Nos escolheu E nos chamou De filho Dizendo que Essa criação É tua Ou seja Nós somos Teus Ó Senhor E o príncipe Desse mundo Tem apertado O cerco A cada dia Contra aqueles Ó Senhor Meu Deus Que o Senhor Tem amor Contra aqueles Ó Senhor Meu Deus Que tem se aproximado De ti Pai Eu te peço Agora Senhor Meu Deus Que o Senhor Conheça A oração Não somente Da boca Mas a oração Do coração De cada um Dos irmãos Que estão Orando Comigo Agora Senhor Conheça 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 De outro Deus Deus Por todos Que o Senhor É um Deus É um Deus Que situações Três palavras Para a nossa Para a nossa vida É um Deus Senhor meu Deus Eu tomei Eu tomei Eu andei Eu andei em caminhos Que não Meu Pai Meu Pai E o Senhor E o Senhor sabe Que essa oração Não sai da minha boca Mas sai Senhor Meu Deus Do meu coração Te amo Na aprovação Te amo Na tribulação Te amo Nas bênçãos Te amo Nas bem-aventuranças Nós temos Nós temos Crido Senhor Senhor meu Deus Na vitória Nós temos Crido Senhor Meu Deus Que as coisas Vão mudar Na nossa vida Senhor Oh papai Vamos te adorar Agora Meu Deus Vamos te adorar De todo Nosso ser Somos adoradores De verdade Ainda Senhor meu Deus Que esteja Doendo Nós te adoramos Meu Deus Nós te adoramos Igreja do Senhor Todos vocês Que estão orando Comigo Vocês que amam Senhor Vocês que tem Abrindo seu coração Perante Deus Agora Adore 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 Seja a Ele Seja a Ele Seja a honra Seja glória, meu Deus Seja o domínio Seja meu Pai o domínio É Teu, é Teu tudo isso, meu Senhor, pelo século do século Seja honra, Seja honra Seja Senhor na glória Seja o domínio Adore a Ele, adore a Ele A presença dEle já está enchendo esse lugar, essa casa Onde você está orando Adore, 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 adore Poderoso Deus 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 Eu Te adoro Poderoso Deus Eu Te adoro Eu Te adoro Eu sei, Senhor, que o Senhor está buscando adoradores que Te adorem em Espírito e em verdade Ah, Tchau, Tchau, Tchau Entramos, ó Senhor, meu Deus, na dimensão espiritual agora Muito obrigado por nos receber nessa dimensão santa Muito obrigado por nos receber, Senhor, meu Deus, nesse lugar Eu sei, Senhor, meu Deus, todos que estão orando agora O Senhor está tirando Está tirando, Senhor, meu Deus, em Espírito Está trazendo diante de Ti Está trazendo nessa dimensão espiritual Ai, meu Senhor, que lugar gostoso Receba, Senhor, meu Deus, a nossa adoração Receba, Senhor, meu Deus, a nossa adoração Receba, Senhor, meu Deus, a nossa adoração, Senhor Nós Te adoramos Tem gente que está Te adorando com o cântico agora Tem gente que está Te adorando, Senhor, meu Deus, com línguas estranhas Tem gente que está Te adorando com lágrimas Outros levantam a mão É a forma individual, Senhor, meu Deus, de cada um Te adorar Ai, meu Senhor Oh, meu Deus, que coisa linda Ai, Senhor, como é bom sentir Como é bom sentir, Senhor, meu Pai Oh, Senhor, quando eu não sinto essa presença, Senhor, meu Deus Quando eu não sinto essa presença, meu Pai, eu fico carente Eu preciso, Senhor, meu Deus, dessa presença, Senhor Eu preciso, Senhor, meu Deus, dessa presença, Senhor Eu preciso, meu Deus Nós precisamos, Senhor, meu Deus, precisamos, ó... Precisamos, ó... Oh, Papai amado, Papai querido Pelo poder do nome de Jesus, ó meu Deus Continua, Senhor meu Deus, agora Nós aqui nessa dimensão de adoração Nessa dimensão, Senhor meu Deus Onde a nossa voz não é mais alta do que, Senhor meu Deus, o nosso sentimento Onde, Senhor meu Deus, abrimos a nossa boca Mas as palavras saem lá do interior, saem do ritmo Oh, meu Deus É, meu Senhor Continuamos, ó Senhor, meu Deus, aqui Nessa dimensão Te adoramos Te adoramos Te adoramos Para Ele, Salvador As coisas são pra Ti, eu Te louvo, eu Te adoro Eu Te glorifico Eu não sou digno de glória A glória pertence a Ti, ó Deus Todo-Poderoso O que vem por Ele, para Ele, são todas as coisas A Ele é a glória A Ele é a glória Sim, meu Deus, todas as coisas A Ele é a glória A Ele é a glória Aprenda, aprenda Adore ao Senhor Ele não é um Deus que está aqui só pra atender pedido Mas é muito bom Quando nós mostramos o nosso amor Nós mostramos saindo de dentro do nosso coração Então, em nome do Senhor Jesus Mostramos saindo do nosso amor De dentro do coração para Ele Em nome de Jesus O saber e o conhecer de Deus O saber eu conhecer de Deus O saber eu conhecer de Deus Qual me saudade Teu juízo de Deus Amigo Tão profunda de reza O saber eu conhecer de Deus Com o encontrado Meu suído de Seu caminho Em nome de Jesus, abra, abra o seu coração perante Ele agora Abra sua mente perante Ele agora Sinta a presença dEle, porque quando o adoramos Quando o louvamos, quando o exaltamos Ele Em Espírito, em verdade Ele se faz presente em nós Ele se faz presente nesse ambiente Ainda agora, que voltamos novamente a nós Alguns irmãos vão achar, achar diferente Vão achar que fizeram uma viagem espiritual agora O Senhor nos leva O Senhor nos arrebata em Espírito O Senhor nos arrebata em sentido Isso é bíblico Um arrebatamento Um arrebatamento de sentidos Onde Ele nos leva Para onde Ele quer Onde Ele nos levou hoje Para uma dimensão de adoração Uma dimensão de louvor Ai meu Deus Como é bom enxergar nessa dimensão Eu já tive o prazer Senhor meu Deus De ser levado Várias vezes a esse local Onde eu posso te adorar Senhor meu Deus Nós exclusivamente Onde Senhor meu Deus Somente o Senhor ouve a minha voz Oh meu Senhor E eu quero te louvar Meu Deus Porque nessa noite O Senhor levou várias outras pessoas Até essa dimensão Oh meu Senhor Vale a pena Senhor meu Deus Está orando Vale a pena Senhor meu Deus Está se santificando Vale a pena Senhor meu Deus Está te buscando É meu Deus É meu Senhor Eu sei Senhor meu Deus Vale a pena Vale a pena Senhor meu Pai Papai amado Papai querido Em nome de Jesus Muito obrigado Meu Senhor E em nome de Jesus Meu Deus E meu Pai Eu te peço agora Que o Senhor Abençoa Senhor meu Deus De forma extraordinária Todos os irmãos Que oram comigo Senhor Todos nós Que oramos Nessa campanha de oração Do Ministério Orar e sem cessar Essa oração Da meia noite Meu Pai Onde Senhor Meu Deus Há mais de dois anos Nunca sentimos Falta da Tua presença Porque todas as noites Meu Senhor O Senhor Se fez presente Senhor meu Deus No nosso meio Oh Ramanda Labas Recanta Ramá Riman Labas Ure Kobanabas Ure Kamana Vede Alamás Handekam Alamás Himam Há mais Ores Amí Má Bas Ores Tum Amém. 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 Pela vontade de crescer, Tornou-me independente, E deixo simplesmente de crer, Não posso viver longe do Teu amor, meu Senhor Não posso viver longe do Teu afato, meu Deus Longe do Teu amor, meu Senhor Não posso viver longe do Teu abraço, meu Senhor Longe do Teu abraço, meu Senhor Longe do Teu amor Olha o milagre, olha o milagre que vai acontecer agora O milagre que vai acontecer agora, adore, adore, adore Adore a Ele, porque o Espírito de Deus me falou Que vai fazer sinal agora no nosso meio Adore, adore, adore É, meu Deus Olha o milagre que vai acontecer agora Pede, pede, abraça-me Cante, peça cantando, abraça-me Em nome de Jesus, veja os seus olhos agora E você vai sentir, você vai sentir o abraço O abraço é o Espírito de Deus que está chegando É o Espírito de Deus que está presente Abraça-me, abraça-me Abraça-me, abraça-me Abraça-me, querido Espírito Abraça-me, querido Espírito Em nome de Jesus, abraça Abraça, abraça Abraça, abraça-me, querido Espírito Olha lá, já tem gente sendo abraçada pelo Espírito de Deus Estou vendo agora, olha só Ele fazendo carinho na sua cabeça Você que está com a cabeça deitada sobre a cama O braço cruzado, você não está ajoelhada Você está sentada Eu estou te vendo, Ele está mostrando Você está sentada assim na cama Está chorando Está sentindo Ele mexendo na sua cabeça Está sentindo, está sentindo, ó Deus Oh, meu Senhor Abraça-me 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 Oh, Deus, eu estava precisando, Senhor, desse abraço. Oh, presença maravilhosa. Como é bom te adorar, meu Deus. Oh, Deus, eu estava precisando, Senhor, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu. Senhor, não posso te ver, longe do céu, do céu, do céu, do céu. Muito obrigado meu Deus, muito obrigado meu Senhor, muito obrigado meu Senhor, por essa presença tão maravilhosa, continua sentindo a presença dele, nós estamos congregando através do ministério, olha aí sem cessar, sinta a presença dele agora, deixa ele te envolver, esqueça de tudo, deixa ele te envolver. Oh meu Deus 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 Meu Deus